E aí, Dançã? Animado! Eu tô animado, meu Deus, eu não sei dançar. Você não é animação? É dançar, é basicamente isso. Não posso nenhum. Quando você quer, você faz mais animado? Ah, mas você sabe que tu as danças, eu nunca faço animado. Faz sim, uma vez que você fez no carro dançando seu bem. Ah, mas daí tem que estar empolgado, filho. São dançado da noite. O que eu faço na intro? Eu quero que eu me empolgue 23 horas da noite. Fico pulando aqui, galera. Ai, mas é que eu não posso pular. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. É o seguinte... Neste canal totalmente... Aleatório. Oxi! Eu começo o meu vídeo. O meu vídeo sempre... Mas o vídeo é meu! Aí daí, então você é a subbióia. Então tá. A gente vai me ajudar, tem que fazer a minha intro, bonitão. Tá, galera, é o seguinte, eu vou logo ao assunto. Tá tudo arrumadinho, só ir pra ficar, eu vencer. E acabou o vídeo, pronto? Isso, né? Vamos mostrar pra vocês como é que tá as coisas. Então... Ó, essa aqui é a maminha da Bela. Tão as coisinhas dela aqui. Amor, você tem que aprender. Lá no hospital eles vão pedir pra você a primeira troca da Isabela. Vai ter que ser... Ai, que maldito. Aqui, ó, é fácil. Olha aqui, ó. Gente, essa bolsa aqui eu ganhei da Pathy, do Marcos, do Enzo e do Tel. Ó, personalizadinha. Saudade deles, né? Saudade deles. Tô com saudade deles também. Ó, saudade do Tel. Esse aqui, ó, primeira troca. Olha, amor. Presta atenção. Olha aqui. O que que diz aqui? Trocar um. Primeira troca. Trocar um. Trocar um. É a primeira roupinha que ela vai colocar no hospital. Tá, eu acho que assim, ó. Eu acho que... Aí depois... Olha o que a mãe fez. Olha aquela coisa mais linda, amor, foi sobre ela. Pegue, mostra. Ah, ela fez. É, a mãe fez. A vovó. Marca, né, mano? Olha. Que bonitinho, né? Tem toquinho ali, Gui. Toquinho. Nossa. E sapatinho. A minha mãe fez. E sapatinho, ó. Maraca, mano. Olha o tamanho de sapatinho. Por que todo mundo faz isso pra vender? Porque ela mosca. Nossa, que dano dinheiro, cara. Vou empreender pra tua mãe. É a minha lei isso aqui. Coisinha linda, né? E roupa de criança é cara pra caramba. E eu acho que essa roupinha, se precisar, se tiver frio, eles vão colocar em cima daquela roupinha que tá lá da primeira troca, se eles te pedirem, se tiver frio. Senão ela vai sair da maternidade com essa roupinha. É? É. Vou botar o macacãozinho. Aí aqui, amor, aqui vai ter fralda pra ela. Eu posso escolher a roupa da Bela? Posso sair da maternidade? Posso escolher? Ah, na verdade, nós já escolhemos todas as roupas que nós vamos levar. Ai, meu Deus. Não vai caber, amor, a menina. Você vai ficar um saco de batata, a menina. Não vai caber, amor. É muito grande. É lá na frente, os pequenininhos. Tá tudo por tamanho. Ó, a roupa da Bela assim, ó. Nesse corretinho. Vai demorar um pouquinho também. Não dá? Não dá? Não, é muito grande. Então vamos lá. Tá bom isso aqui. Ah, então, deixa eu mostrar. Eu quero mostrar isso aqui também. Tá, tem bastante roupa, né, amor? Ó, isso é todas as roupinhas dela, ó. Tudo por tamanho. Olha só cheirinho, cara. Tudo cheirosinho, cheirinho de neném. Cheirinho de neném, cara. Olha só, galera. Que bonitinho, as lacinhas. Os lacinhos já estão tudo aqui, separadinho. Tem os lacinhos que é pra prender no cabelo. Tem os lacinhos que é faixinha de cabelo. E aqui é tudo as RN. Pra precisar trocar, papai? Eu vou pedir RN aqui, ó. E as roupinhas que ela vai usar primeiro é até esse casaquinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Caraca. Isso aqui é tudo RN. Mais o que tá na mala dela. Aí, isso aqui é tudo P. Se fosse assim, ah, seria assim? Seria. É, né? Uhum. Aí, lá em cima, botou as cobertinhas dela, mantinha, roupa de cama. Aqui embaixo é roupa maior. Aham. Aqui é as naninhas que ela ganhou. Um monte de naninha. Essa daí até barulhinho faz, ó. Ah, olha, cara. O que é isso? É um plastiquinho, tem que fazer barulhinho pro neném amassar. É? Pra ele ficar apertando e distrair. Aí, lá embaixo tem um monte de fralda, lenço umedecido, toalha de banho, uma madeira se precisar, perfume, muita coisa. Tem, galera, aqui tem alguns milhões de reais. Tem, uns par de mil aí. Par de mil reais, porque eu lembro que eu gastei em três roupinhas 700 de real. Aham. Eu estou olhando isso aqui, acho que é meio carinho essa brincadeira aí. Caralho. É que você comprou numa loja cara também, amor. Pô, eu gastei 700 bilhões. Essa loja aí é uma loja de marca. Você foi na Carters. Carters é outro nível. Isso aqui falaram que o Paraguai é barato, né? É que você foi na... É esse outro aqui que você comprou. Ah, é verdade. Esse aqui. Você foi na Carters. A Carters é cara. Carters, patrocina, Isabela. 700 conto, saí de magro de lá. Você vai comprar uma roupinha, né? Bem baratinha. Ah, tá louco. Tudo em dólar. Você lembra aquela sacola, tudo que eu te mostrei, quando eu cheguei, que eu fui lá em Brusque comprar? Eu gastei em tudo aquilo. Não deu dois mil reais. Tudo aquilo. Saudade de quando eu gastava dois mil reais. De roupa pra você, né? Não, eu nunca mais comprei roupa. Eu também. Eu só ando pro mato, daqui eu quero com roupa. Tá. O negócio é aventura, mano. Tem que vestir o bolo. O carrinho dela também já tá higienizado, amor. Não pode deixar mais o nego entrar aqui. Tá bem higienizadinho, limpinho, aspirado. Foi pro sol. Foi passado um monte de produto. Não, o nego já não pode nem entrar mais aqui, né, amor? É melhor. Hoje, sabe o que a mãe pegou? Ele, esse lazarento? Enquanto eu deixei aberto aqui pra ele lá, ele tava deitado em cima das roupas da Isabela. Nossa, que vagabundo, né, cara? A sorte que ele tava naquelas que é grande, que é pê, que ela não vai usar agora. Aí a mãe já passou um aspirador ali de novo, passou um desinfetante ali de spray que a gente comprou. É, agora é recém-nascida. Ai, ele é bem pelo essas coisas. Aí o tapete, sabe aquele tapete, família? Tem um tapete redondo aqui, eu já lavei também, tá lá fora, tá no sol, amanhã eu vim pra dentro. Ai, galera, não vai falar. É, esquece tênis dentro de casa, ó, engraçadão. Aí aqui essa poltrona também, ó. É uma poltrona que a gente ganhou, ganhou de presente da Andriele. É de balanço e tudo, você já sentou aí, amor? Senta aí pra você ver. Pra ela? Pra mim, da de mamar. Nossa, que gostoso, hein, né? E ó, esse aqui é um fado de amamentação, sente aí, papai. Você bota assim, abraça você e eu vou segurar o nenê pra dar mamar. Galera, que da hora, né, Isabela? Isabela. Aí aqui é o cantinho das coisinhas de troca dela, que eu vou, a mãe vai organizar pra mim depois, quando chegar em casa. Até isso aqui a mãe fez, olha que coisinha linda. Pra botar... Pra ela fazer pra nós vendermos. Algodãozinho. Produto bom, né? Todas as coisinhas dela, ó. Tudo personalizadinho, ó. Vendemos, isso aí. Fazer pra nós, patentear. Né? De um sitezinho de roupa de criança. Aí aqui o bercinho da Isabela ficou pronto, montadinho. Botei uns ursinhos lá embaixo, ó. Isso aí, amor, é carinho, não é barato não. Um joguinho desse aí é um cento e poucos, Pila. Fiz um troco. Um joguinho daquele ali. Ó, galera, o site tá na descrição, tá? Você pode encomendar aí que a mãe vai mandar. Se quiser pedir pro Instagram é melhor ainda. Não, se quiser pedir pros comentários, ó. Tá aqui, ó, galera. Pede a cor. Tão vendendo isso aqui. Tão vendendo essas coisinhas assim, ó. Que não sei pra que serve. Pra colocar a travinha, né? Roupinha. Pode pedir aí que eu vou, que eu mesmo vou fazer. Tá virando empreendedor, né, amor? Tá a veinha lá trabalhar lá, tadinha. Tá precisando de dinheiro, né? Tá, coitadinha. Mas a Bela tem um talento que ela não sabe aproveitar. Ah, velho, se vira. Vem, se vira. Aí o bercinho dela aqui tá pronto. A gente vai ficar do ladinho da cama. Aí é só puxar assim de noite. A minha mala, essa daqui também já tá pronta. Isso aqui a gente ganhou hoje, ó. Da Joyce, da minha amiga. Ela veio aqui e trouxe um monte de coisa pra Isabela. Sabe o que ela trouxe que a Isabela não tinha ainda? Escova de cabelo e pente de cabelo. A menina vai nascer cabeluda e não tinha pente. Verdade. Essas roupinhas aqui, é tudo roupinha grande já, gente. Tu não jogou, né? Por que você não me alcançou em vez de jogar, ô preguiça? Muito melhor jogar. Essas roupinhas aqui, já tá tudo lavadinha. Isso aqui é maior, eu tenho que guardar no lugar da roupa. Tava passando. Tá tudo pronto. Estamos prontos para receber a Isabela? Eu ainda não sei. Pra mim trocar, já no começo, aí. Isso aí, você tá pronto. Mas você no começo não precisa trocar, a gente já falou aí, amor. Isso aí é o tamanho assim, ó, galera. Amor, no começo... Ai, deixa eu sentar aqui. No começo você não precisa trocar. No começo você só precisa me auxiliar. Entendeu? Eu vou ficar cheio de ponto. Acho que uns 10 dias é bem complicado. Bárbaro. Você vai ter que me ajudar a levantar da cama, pôr no banheiro, levantar da privada, porque ela é baixa, daí eu não posso fazer o que fosse pra levantar. Dona Calde, pede, morar conosco nos 10 dias, né? Tem que me levar no banho, me seguir me ajudar a tomar banho. Nossa senhora. Lavar os pontos. Hum, louco, velho. Você, ó, você vai ter que ser meu parceiro de madrugada, amor. Entendeu? Porque a mãe, ó, minha mãe vai vir durante o dia, já combinei com ela. Durante o dia ela vem de manhã cedo pra fazer café da manhã pra nós, almoço, cuidar da casa, lavar as roupas, entendeu? Fazer o B.O. Então, nossa. E me auxiliar o dia todo. Tá tudo sossegado. É, ela vai me auxiliar o dia todo. Ela vai ter que ir pra auxiliar nós o dia todo. Entendeu? 10 dias. E a noite você vai ter que ser parceirão. Porque vai ter que dar de mamar cada 2, 3 horas, botar pra rotar, trocar se precisar. Entendeu? E aí nós vai ter que fazer uma troca. Eu vou ficar ali 40 minutos dando de mamar, o pai bota pra rotar e eu durmo. Mais ou menos assim? Pode ficar no bercinho, né? Vai ficar no bercinho? Não, não pode botar. Não, não pode nem, né? Mas nós vai ter que fazer assim. Aí, o que que eu pensei? Que pra mãe não ficar cansada, ela vem só de dia, ela não vai dormir aqui, porque senão ela não vai aguentar, tá, Dinda, velho? Aí o Antony se ofereceu pra dormir aqui, pra auxiliar qualquer coisa, se você estiver muito cansada, né? Porque você vai gravar de dia, você vai trabalhar, você vai fazer as tuas coisas. E aí ele dá um auxílio de noite, uma noite ou outra, ele vem. Ah, chega essas horas eu tô morto, então. E dá uma ajuda. De me ajudar a ir no banheiro, daí não precisa você acordar, entendeu? E eu chamo ele, ele vem, eu chego no banheiro. Muito bom. Os primeiros 15 dias vai ser um belozinho. Nossa, 15? É. E tu vai me liberar quando? Como assim? Tu já tá pensando em liberar. É? Eu vou pra Argentina? Teu cu! É, eu te falei agora? Não! O teu Tobias. Ah! O teu Tobias, eu vou lembrar você que depois que a Bela nascesse, uns 15 dias depois, você podia ir lá visitar tua mãe. Não. Foi o combinado. Nada de Argentina. Vai pra Argentina? O teu Tobias. Mas a gente vai de Chivetinho, bem boa. O teu Tobias. Você não vai pra Argentina. Ah, eu vou junto? Não, você tá com criança pequena. Não, você não vai. Não começa. Não começa a arrumar encrenca. Amor. Não, me deixa nervosa que já vai secar o leite antes de ter que começar a vencer. Um mês e meio. Daqui um mês e meio. A gente conversa daqui um mês e meio. Então, mas eu preciso me organizar já. Daqui um mês. Não, não tem nada de organizar. Aqui é a última organização de você pra ir pra Argentina. Tá dando B.O. até hoje. Mas eu não vou de caminhonete, amor. Não. Não, não vou de caminhonete. A gente vai de Chivetinho. Pior ainda. Eu e o Borges. Galera, o vídeo foi esse. Volta aqui, volta aqui. Estamos preparados para receber a Isabela. Malas prontas. Quartinho pronto. Amor, mas eu tô brincando. Tudo bonitinho. Eu não quero conversa com você. Eu tô brincando. Eu não vou deixar. Tu não vem com conversa. Daqui um mês e meio na conversa. É, daqui um mês e meio na conversa. Você é só você, amor. Amor, não me deixa nervosa. Eu vou parir daqui um dia. Eu vou parir daqui uns dias. Tá, então por que tem que tocar nesse assunto? Porque eu quero cuidar do neném. Então não tem que nem falar, né? Me deixa nervosa. Eu quero trazer neve pra Isabela. Então tá, termina o vídeo que você tá dando muita informação. Tá deixando a galera confusa e eu também. Tô lá aqui, família. Se inscreve no canal, a gente tá voltando aí. Se Deus quiser, volta mesmo de vez, né? Temos que voltar. Eu quero ver o tour, né, galera? Não é outra coisa. Era pra ter gravado semana passada, eu não gravei. Porque eu fiquei muito doente, né? Você viu o jeito que eu fiquei? E, tipo assim, galera, nós temos uns planos aí que é só curtir, né, mano? Viajar e aproveitar mais a vida. Porque aqui é rapidinho, né? Aqui passa assim, ó. Quando você querer entrar em rotina e trabalho normal, né? Então vamos lá. Tem uma casona, viver na estrada. Viver um caminhonetinho assim, ó, dirigindo em uma cidade diferente todo dia. Tem que ser assim, senão não é cara. Mas é. Então o vídeo vai estudar. Ah, porque assim, ó, depois a Bela vai ter que estudar, mano. Sim, tem que ser antes dos seis anos dela. Entendeu? Daí já é pra nós. Daí ia fazer dopa do frango. Daí vai ter que ir sozinha, né? Não, a gente vai fazer só o rolê do final de semana, amor. Eu acho. Tipo, fica uma semana fora. Não é viver na estrada, sei lá o quê. Vem pra caramba, não. Eu acho que só uma semanada em um mês, sabe, amor? Tipo, um mês assim, uma semana só. Até nós pegar o ritmo de novo. Vocês vão acompanhar aí. Vão acompanhando aí, família. Então agora estamos preparados. Acredito eu que o próximo vídeo desse canal já vai ser o Nascimento da Isabela, se Deus quiser. Né? Ah, próximo dia amanhã, né, amor? Não, aí é esse que eu vou postar. Não, fia. Amanhã tem que gravar e gravar e gravar e gravar. É todo dia. Todo dia? É. De boa. Gravamos mais minutos, fico. Vamos sentar aqui. Mais minutinha, preguiçosa. Ah, não é preguiçosa. O que é, amor? Então tá, família. Se você tem gostado, aguardem aí. Vamos ver se vai ter mais vídeo antes do Nascimento da Isabela. Mas eu acho que o próximo já é o Nascimento da Isabela. Não sei por quê. Algo me diz. Amanhã, amor. Próximo é amanhã. É, fia. Próximo vídeo é amanhã. Você não fez o da melancia que você quer fazer? É, eu não fiz o vídeo botando você grávida, né? Quer ver se é um bicho de cabeça e gravar uma barriga dessa. Então amanhã eu vou atrás de uma melancia. Eu faço 24 horas com a melancia e não reclamo. Uma melancia e dois melão. Só duas melancia. Não. Olha o tamanho dos meus peitos. Tu acha que isso aqui não pesa? Não, 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 engraçadão. Pai, ó. Tô até treinando já. Hum, paiaço. Pô, quero... Se é louco, galera, tem que estar preparada. Vou ter uma filha, né, cara? Minha olhada toda já vou embolar. Já vou dar aquele bate pra cima. Só o Theo, né? O Theo eu vou deixar, né, Theo? Não, nem o Theo. Theo é um bom partido pra Isabela. Não, não quero nenhum. Por enquanto. Eu amo o Theo, mas não, nem inventa. Arrumar namorada pra menina e a menina não nascer. Não, tô zoando, né, amor? Fui. Fui, ele já tá falando demais. Eu tô zoando, né, meu? Você é louco, é um negócio desse? Né, Theo? Pá, tô aí.